A montagem da mega estrutura já está em fase final. As equipes trabalham a todo vapor para acertar os últimos detalhes. Suspende dali, carrega, puxa, limpa, tudo para deixar o público confortável. Nós vamos ter a nossa equipe de segurança aqui, vamos ter também os paramédicos, vamos ter ambulâncias, pessoas para medir a temperatura das pessoas, também a pressão. Estamos preparados para receber a todos e, em termos de conforto, estamos fazendo uma limpeza de alto a baixo, estamos passando álcool gel em todas as cadeiras também. Neste domingo, dia 14 de agosto, o Goiânia Arena recebe o evento Você Pode, da Igreja Universal do Reino de Deus. Na programação, muito louvor, oração e momentos de cura. Vamos alcançar tanto o físico quanto o espiritual, pessoas que precisam de cura, libertação, vamos ter um momento da oração forte para abençoar as áreas das vidas e também vamos buscar a presença de Deus para trazer a paz, o alívio. Tem muitas pessoas que estão aí agora debilitadas, pós-pandemia, muitas famílias perderam entes queridos. Vamos ter aquele momento que vamos orar para que Deus venha confortar a todos também. Vai ser um evento muito especial. O bispo Júlio Freitas e a esposa Viviane Freitas, que fazem visitas missionárias pelo Brasil, vão comandar o evento. A expectativa da organização do evento é de receber mais de 20 mil pessoas. 200 caravanas de todo o estado já confirmaram presença. E essa multidão promete fazer desse ambiente um espaço de transformação. Quem vier com fé, quem chegar aqui determinado, vai sair daqui curado, liberto, vai ter experiências com o poder de Deus e com o próprio Deus. Certamente famílias vão ser abençoadas. O último encontro realizado em Goiânia dessa magnitude foi há cinco anos, quando o líder da Universal, o bispo Edir Macedo, esteve presente. Foi um evento grandioso em estrutura, público e mudanças de vida. Na época, o casal Cristiano e Surália estavam desacreditados, sem esperança. Eu cheguei aqui com a vida totalmente destruída. Estávamos separados, o casamento na ruína, nos vícios. Vida financeira eu devia mais de 80 mil reais, ou seja, não tinha perspectiva nenhuma de vida. Inclusive, eu vim, nem crendo que eu ia ter condição de mudar ou melhorar a situação que eu vivia na época. O casal, que está há 13 anos juntos, nunca tinham tido uma vivência como aquela. E a partir de então, tudo mudou. A minha vida foi transformada. Então, eu recebi primeiramente o Espírito Santo de Deus, aquele fortalecimento, aquela segurança que eu escutei a palavra. E a partir daí, Deus foi me dando a direção. Então, eu paguei todas as minhas dívidas, restaurei o casamento, nosso casamento foi restaurado. Foi a consolidação da presença de Deus na vida deles. Nosso casamento foi restaurado, nós voltamos a viver bem, nós temos uma filha. Nós somos felizes hoje, não tem as brigas que tínhamos antigamente, nós vivíamos em guerra dentro de casa. Nossa casa era um pedacinho do inferno, hoje é o oposto, é um pedacinho do céu. E não se esqueça, o Encontro Você Pode será neste domingo, Dia dos Pais, das 8 da manhã às 11h30, no Goiânia Arena. Logo na entrada, o público receberá a Gota do Milagre, consagrada no Templo de Salomão. A entrada é gratuita e o seu lugar já está reservado. Eu tenho a certeza, quem vier neste evento, daqui a alguns anos, vão poder relatar também do antes e do depois. Porque muitos estiveram conosco aqui, cinco anos atrás, vieram com depressão, viciados, famílias destruídas. E hoje, olha que forte, o passado se tornou o testemunho de cada um deles.